Meus irmãos, se eu sou um pré-tribulacionista, convicto, eu sou pré-tribulacionista, convicto, eu sei que a igreja vai ser arrebatada, vai sair daqui sem nenhum arranhão, a igreja não vai sofrer nenhum dano, então por que eu vou me preocupar com grande tribulação, preocupar com anticristo, preocupar com reset, com dinheiro digital, essas coisas todas, eu estou aguardando o arrebatamento da igreja, é por isso que eu, pastor João Peixoto, eu não perco meu tempo, não empresto meu ouvido para ouvir vídeos sensacionalistas de alguns pré-tribulacionistas, mas são sensacionalistas, eu não empresto meu ouvido para esse tipo de canal, eu não empresto meu ouvido para canais pós-tribulacionistas, eu estou aguardando a bendita esperança, não estou aguardando a grande tribulação, então eu não vou perder meu tempo com esse tipo de coisa, com esse terrorismo todo que estão pregando aí, vamos descansar no Senhor, meus irmãos, descanse no Senhor, aguarde o arrebatamento, ele é o próximo evento na agenda de Deus, eu não tenho nenhuma dúvida disso, Deus abençoe a todos.